E ae, bom dia, batalha de quem fala aqui é o Ismael Pai, e sejam todos bem-vindos a mais uma Gameplay. E antes de falar o nome do jogo, estamos com um convidado especial. Cadê você, convidado? Tcharam! Ae, Miranda Gamer, beleza, mano? E aí, pessoal, beleza, beleza, Ismael? Beleza, mano, qual o nome do jogo que a gente tá jogando aqui, véi? War Ink Battlezone. É isso aí, mano, a gente tá jogando... Que modo? De capturar a bandeira? É o Conquest. Marotão aqui. Vocês gostaram da entrada dele, pessoal? Se vocês gostaram, vocês dão joinha. Foi mó difícil de ensaiar isso, mano. Então bora lá dominar essa parada louca aí. Vamos lá, vamos na Delta. Vamos na Delta aí. Esse jogo aqui, meu, ele... Ele tá sendo a inspiração pro War Z. Que muita gente já sabe que jogo que é. Então, voltamos aí, pessoal. Continua o que você tava falando. Então, esse jogo aqui é a mesma índice do War Z. Muita gente já sabe que jogo que é, tá esperando bastante. Eu, particularmente, tô esperando. Porque é um jogo que tem dando o que falar. Parece que vai ser bom. Vamos esperar pra ver o que vai dar, né? Mas vamos ver, né? Esse bagulho vai ser louco mesmo. Tem que ser louco, porque os caras tão prometendo muito. Ó o cara lá, ó o cara lá, ó. Já tem ele. Beleza. Eu vou morrer. Não, relaxa. Tenho aqui. Vou jogar uma granada marota. Então, pessoal, esse jogo aqui é um joguinho gratuito. Beleza? Ele é da Steam. Tá na Steam, né? Ele não é da Steam, mas tá na Steam pra você baixar. Eu vou deixar aí na descrição. Beleza? E é isso aí, mano. E aqui tá tendo uma reuniãozinha aqui, ó. Os caras tudo reunidos aqui. É, mano. Café, esperando capturar a bandeira. É. Não, te capturou, todo mundo sai fora. Agora todo mundo... Vamos dispersar. É isso aí. A gente tá no meio do mato, tá calado aí que ninguém vai te ver. É lógico. A gente tá tomando um tiroteio meio nervoso aqui, mas sabe como é, né? A gente tá na guerra. Não tamo num parque de diversão. Tô louco, hein? Que isso. Parece que eu... Eu ouro um fudinho, isso. Nossa, acabou a bala bem na hora, olha. Vamos lá, time. Tadio. Tadio. Deixa eu abaixar um pouco o áudio que tá foda, mano. Beleza. Aí, pronto. Abaixamos aqui o volume do game. Aí, dei kill nele. Not bad. Então, pessoal, esse jogo tem classe. Você pode ser médico, assalte, engenheiro e tem mais um lá que eu não lembro. Ou é só esse? Eu também não lembro, mano. Ah, é pra lá, pessoal. Como é que eu posso esquecer de uma das melhores classes de jogo de tiro? É... Sniper, né? E o Sniper, é verdade, mano. Eu morri, mano. De nada. Eu vi você morrendo ali. Acabei de matar um e morri também. Nossa, velho. Os caras com as arminhas personalizadas, tudo bonitinho. E a gente com essa tranqueira do caralho. Deu com a minha tranqueirinha aqui. É, mano. É a ninja. É. Mas eu não gosto de ele nesse jogo, nem fudei. Também não, mano. Esse jogo é divertido, mas também não é pra tanto, né? Realmente. É bom pro passatempo, quando você não tem nada pra fazer. É. É um joguinho até que leve. O Revenge tá rodando no médio também. Ah, mano. É isso aí. Ou vou jogar de MP5 que tá melhor, velho. Na boa. Tá melhor jogar de secundária. Orra. Tá no vermelho. Você tá no vermelho. Ai, meu Deus. Mata, mata. Matei. Não foi você, mas... Nossa, comeu a snipada. Muito maneira, muito legal. Deixa eu ver aqui. Eu tô indo pra Alpha. Você não sabe o que é Alpha, então. Eu não irei pra Alpha, tá? Eu estou... Eu juro que eu não irei pra Alpha. Capturou aqui a bandeira marota da Bravo. Se eu falar Alpha, ele vai nascer na Alpha mesmo. Ele nasce lá no outro lado. Então tem que ganhar, assim, né, mano? Pra ter uns... Será que ele sabe que eu tô na Alpha? Porque eu tô pegando a Bravo. É que o carinha fala no meu ouvido que tá perdendo a Alpha. Então eu tô indo na Alpha. É, mas você sabe que é mentira, mano. Você sabe que isso é corrupção. Eu sei, eu sei. Parai. O que foi isso? O que foi isso? Você só está com medo. Você não vai me matar? Vai sim? Ah, não vai não. Acabou bem na hora. Você ia me matar, eu tava recarregando. Voltamos, gente. Então, pessoal. Vamos falar um pouquinho do gráfico aí. O que você tá achando do gráfico do jogo? Eu acho o gráfico do jogo bom. Relativamente bom se você rodar no Ultra, né? Eu não sei se tem o Ultra. Mas eu acho que tem o Ultra. Eu rodo no... Vou jogar no máximo, né? Eu rodo no Alto. Não é no máximo, mas eu rodo no Alto. Tem um pouco mais do que o Alto. Que eu acho que é o Ultra. É, deve ser o Ultra, né? Pode ter ficado confuso aí, mas... Então, para um jogo gratuito, cara, até que tá da hora, mano, o gráfico do jogo. Sim. Eu também acho que para um jogo gratuito, o gráfico tá legal. Então. Peguei uma arma no chão bugada. Ah, não. Carregou na minha mão. Pegou uma arma bugada? Não, é que tava invisível. Matei mais um. Me mataram. Ainda bem que eu não fui eu. Então, pessoal. Dá para você pegar a arma no chão. E... Você tem três armas. A pistolinha. Que é fé pra caralho. A submetralhadora. E a rifle, né? E é isso mesmo. Não é não? Sim, é isso aí. E... É... E você pode comprar as armas também, como... Eu tenho uma brasileira, tem várias armas aí, com várias... Isso. Várias skins as armas tem. É, várias skinzinhas nas armas aí, marota. Que... É... Digamos que não serve pra nada. Só pra enfeitar mesmo. Só pra falar, mano. Eu tenho uma arma brasileira, cara. Realmente. Não aumenta o poder de fogo, não diminui, não muda merda nenhuma. É, isso aí não muda nada. Absolutamente. Que merda, hein, mano. Eu morri por um brasileiro. Ai, que lixo, hein. Deve ser uma vergonha pro cara. Tipo, nossa, mano. Morri por um brasileiro. Pelo menos não é asiático. Né? Se você é asiático, eu acho que seria aceitável. Né? Eu perdi a arma, eu morri. Mano, a água... A água do jogo tá da hora. Então, o único ruim que eu senti é que não... Pelo menos pra mim, não faz barulho. De... Quando você está andando na água. É verdade, né, mano? Parece que você tá andando num lugar ali. Essa arma é boa? Qual? A sua. A minha? Ah, tá com os attachments. Legal. Deixa eu ver. Nossa, mano. Que mira da hora, hein. Muito boa, né? Porra. Qualidade 100% aqui de parada, né? Qualidade 100%. Isso aí? Ah, de boa. Matei um maluco aqui. Deixa eu ver essa arma. Com a minha arma? Com a tua ainda. Pô. Ó, os gráficos das arminhas tá da hora, né, mano. Eita, morri. Ah, eu acho que foi eu que te matei. Eu acho que foi eu que te matei. Foi você que me matou, realmente. Com a minha arma. Não, foi com a arma do neguinho que eu peguei ali. Ah. Ah, mas se fosse com a tua arma, hein, mano. Se fosse com a minha arma, eu aceitava o kill. Ah, sacanagem, hein. Por que você tá fugindo aí no canto? Morre aí, tiozinho. Mano, eu tô muito matador. Jesus. Tá muito matador? Eu tô. Eu matei você. Matei mais uns três ou quatro aí. Eita, tá matador. Eita, ó. 9 barra 2. Que isso. Olha, que fegue bonito. Tá matador mesmo, hein. Tô muito assassino. E eu? É, porque eu fiquei vendo muito vídeo de Assassin's Creed. Eu falei, mas eu quero ser assassino, tio. Aí eu tô matando aí. Esse quis ser um pouco assassino também. É, só que... Nossa, mano. Também um tiro e pulei, tá ligado? Que vivo, tá ligado? Acabou. Aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, vocês dão joinha. Se vocês gostarem, muito favoritem pra ajudar a divulgar o canal aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vou deixar o canal do meu amigo na descrição aí também. Vocês dão uma olhadinha, beleza? Que o cara é gente boa. É firmeza. Quer falar alguma coisa aí, tiozinho? Só me despedir aí do pessoal. Um abraço aí. Não esqueçam de dar o like favorito aí, que ajuda muito o canal do Ismael. E visitem o meu canal, porque vale a pena. É isso aí, mano. Vale mesmo a pena, velho. Tá da hora, mano. Tá da hora, mano. Tá da hora, mano. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter assistido até o final. E é isso aí. Forte abraço. Fiquem bem.